Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, eu estou aqui trazendo aqui mais um GTA, olha, Mad Max 4K, e gente, vou fazer aqui uma missão aqui, tem uma missão que está faltando aqui, certo, para desbloquear, para acabar com todas as, os upgrades aqui do carro, aí depois disso vai faltar, só vai ficar faltando Nós vamos upgrade o motor, que aí depois a gente faz quando a gente pegar um Big Chief, essa daqui a pouco, por enquanto a gente vai, vamos iniciar aqui a missão aqui então Há mais para você lá fora, eu vi isso quando correndo com o meu filho, uma caixa na terra, levando para o Wealth, talvez algo que vai te ajudar, algo que vai te ajudar a encontrar ela Ropiglore, encontraram o refúgio, uma espécie de escotilha de metal meio enterrada na areia, abre a escotilha e vai escolher o local por íter de valor Desbloquearam a melhoria do kit, kit suspensão manzona, isso aqui é a última suspensão que tem no carro E outra, se vocês estão vendo aqui, eu estou com um Dairrola A gente pegou o carro, não é, não é, não é, não é, essa aí era a última carroceria que estava pendente, né É aqui Diga, se você quiser ganhar o valor dos deuses, você sempre pode fazer uma corrida de morte, mas o Cronodazel não está longe Diga, se você quiser ganhar o valor dos deuses, você sempre pode fazer uma corrida de morte, mas o Cronodazel não está longe A gente tem um ano que eu não dirijo esse carro E aí E aí Então eu vou pegar as coisas da morte, porque agora eu vou fazer Eu quero fazer uma corrida de morte, eu quero completar o carro Eu vou pegar o mapa de carros aqui, então eu vou fazer todas as corridas e sair com a sua vida É, depois eu vou fazer todas as corridas e sair com a sua vida Mas, eu vou fazer uma corrida aqui Eu vou pegar as corridas e sair com a sua vida Eu vou pegar as corridas e sair com a sua vida Eu vou pegar as corridas e sair com a sua vida Eu vou pegar as corridas e sair com a sua vida Eu vou pegar as corridas e sair com a sua vida Eu vou pegar as corridas e sair com a sua vida E aí Agora vamos aguentar, vamos aguentar o peso intenso, agora vamos sair daqui da pista. Então, ela tem mais a dizer? Falou sobre a hatch na sand. A might lead to something of value. A hatch? Oh, por que nós vamos encontrar uma coisa tão pequena em este mar de sand? Espera, espera. Eu espiarei! Salvation! Sands devem ter mudado recentemente para uncover isso. Olha, essa aqui é uma tigana de trem, então a gente tem que tomar muito cuidado. Isso aqui não vai acontecer porque aqui no jogo ela não vai cair. Basta era como se eu tivesse ela despencado. Como se eu tivesse... Como se eu tivesse... Como se eu tivesse... Eu acho... Tá, tem ali, tem ali dentro. Na verdade isso aqui não dá muita sucata não, mas dá o suficiente. Agora a gente vai voltar pra cá. Aqui dentro não tem como entrar. Aqui dentro não tem como entrar. Aqui dentro não tem como entrar. O que será? Aqui dentro não tem como entrar. 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 At last, the sandblasting end. A melhor coisa que tem na tempestade, quando a gente termina, a gente consegue pegar essa daqui, então já é 10 caixas, essa foi a quarta tempestade que a gente pegou aí, a gente procura cá. A melhor coisa que tem na tempestade, a gente consegue pegar essa daqui, então já é 10 caixas. A melhor coisa que tem na tempestade, a gente consegue pegar essa daqui. A melhor coisa que tem na tempestade, a gente consegue pegar essa daqui. A melhor coisa que tem na tempestade, a gente consegue pegar essa daqui. A melhor coisa que tem na tempestade, a gente consegue pegar essa daqui. A melhor coisa que tem na tempestade, a gente consegue pegar essa daqui. A melhor coisa que tem na tempestade, a gente consegue pegar essa daqui. Não dá para entrar ali, mas eu acho que é legal que você precisa ir para ali, não é? Não, Maritão, só para mostrar para você. A comida que está ali continua ali. Vamos lá. Como não tem mais? Nossa, ele caiu direto também, está doido. Aqui continua. Isso aqui aqui, a gente continua ali. Não tem mais ninguém aqui, não tem mais inimigo nenhum para vir aqui. Vamos encontrar, né? Sem passagens fechadas. Continua descendo aqui. Mais galão. E aqui continua a comida. Eu posso ver aqui quantas vezes eu necessitar. Está vendo? É como se a Pink ainda não tivesse vindo pegar. Isso aqui seria enlatado. Comida enlatada, né? Vamos lá. Então gente, a gente já completou aí o... Estamos com todos do carro. Faça perda com vocês, gente. Bem, o próximo vídeo... Eu vou liberar o... O chefão. Eu vou pegar o chefão. Porque o próximo... A próxima missão... A gente roubar o carro do Cold Hazel. Eu vou fazer, mas eu quero o carro com... Aqui. Espera aí. Você está vendo isso daqui? Não. Olha isso. Esse lagarto com calda branca aqui. Isso aqui é do... Faz menção ao Shadow of the Colossus. Eles têm um lagarto branco. Gente. Porque eu... Se eu não... Se eu não tivesse visto... Se eu não conhecesse o jogo... Né? Eu não... Nunca teria achado aquilo dali. Nunca teria... A coisa assim... A gente pega assim depois, né? Tem que ver. Mas é legal, cara. Ficou maneiro. Que é um jogo de uma outra... Um outro tipo de jogo. Não tem nada a ver com esse daqui. Eles fazem ali dentro. Eles fazem uma ameação. Muito maneiro. Gente. Então eu vou fazer isso. Eu vou pegar o chefão. Agora eu vou liberar o resto do carro. Tá? Que é a suspensão. Eu tenho que pagar... Ah, porque eu tenho que pagar o conserto dela, né? Mas eu vou usar essa daqui. Que é a suspensão cacetada. Que ela já é a última. Né? A gente vai atrás do... Do chefão, cara. A gente vai pegar o... Chefão. E dali a gente volta a ter o... Carro. Nas suas... Posições aí. De novo. É. Vou começar a melhorar o motor dele. Antes da gente... Fazer... Eu vou... Eu vou terminar de fazer... As... 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 aqui do jogo, tá? É isso aí, gente. Se vocês gostaram desse like, se inscreveu no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!